Não fica se achando, então eles vão achar que você vai ver aqui. Não tem problema nenhum, o que importa é que todos os outros vêm, não sei o que fato é. Não é amiga, eles vão ver altas coisas que não tem, não dá para construir isso. O que eles vão ver? Já começamos? Já? Já, não dá para peidar. Mas não faço isso amiga, não faço isso. Eu tenho que segurar. Agora faz valer. É, eles estão vendo. É uma pessoa que ela sabe, mas pela Ayurveda... A galera já tira uma foto. A gente não segura nada, a gente solta tudo, gente, porque... A galera soltou um pãozinho e vocês estão vendo? Um pãozinho chegar, melhor para fora do que para dentro. Olha lá, mulher para fora do que para dentro. Essa, essa, tudo está de novo. Está faltando alguém aqui. A pessoa pega a palma aí, né? Tá, tá. Aqui. Eu estou aqui. Tirar, tá mora ali. Tirar do barco. Mas não vale nem para a foto. Amiga, pode falar em foto. Você deve ter vindo para a foto. Sacana, ela tá... Ela cobra. Ah, eu estou com o coqueiro, Badarola. Eu estou com o coqueiro. Bota aí para o coqueiro, Badarola. Faz assim, faz em pé. Tira mais longe, vem para ele. Vem, Flávio, aqui, ó. Ah, Badarola, só ficar uma semana sem para dentro, você já esquece tudo. James, por que você não está lá na live? Eu falei, eu não gosto, eu trouxe, é procurada. Tipo isso. E eu? Estou bebendo? Aí, estou procurada. Procurada por mim mesmo? Procurada por mim mesmo. Procurando o Flávio. Onde está a Flávia na foto? Procurando o Flávio. É assim que eu estou. Mas eu já evoluí, que eu estou procurando o Flávio. Antes eu estava... Oi, você quer ser minha amiga? Eu estava arrisada, né? Eu já perguntei. Eu estava arrisada, agora eu estou procurando o Flávio. Não esquece que está tudo ouvindo o Flávio. Ficou bom? Nossa. Eu tenho várias, né? Eu tenho para peinar. Está na live. A gente não pode falar besteiras muito grandes. Besteira a gente... Tá. A gente sempre fala besteira, né? Isso aí a gente é assim. Só não pode falar muita besteira. Posso ver se está na live. O Flávio vai se está na live. Ah, é verdade. Eu falei, eu avisei. Então vai ser a primeira Luana ou a Daya? As duas estão aqui. A Luana. Aqui no Coisa, elas falaram que era a Luana. Então pronto. A Luana já foi. Tá bom. Olá. Oi, Luana. Olá, finalmente. Eu tenho saudade. Você desejou a escada desse outro lado. Não estava imaginando que fosse ser assim hoje, mas foi bom também montar meu set aqui para a gente poder se encontrar. Alano, Calu, Madalena. Vou te apertar daqui a pouco, Madalena. Muito linda. Gente, bem-vindos nesse momento, vídeo de sexta-feira, né? Todo mundo que está aqui participando. Estou acompanhando desde cedinho também. Com vocês, todas as informações maravilhosas que a gente está recebendo e transmitindo. Então, hoje... Ah, eu vim bem solar. Sentir da gente... Vou adiantar um pouquinho o trabalho de movimento. Só um pouquinho. Pedir emprestado para o Alain esse momento. Para a gente só se conectar com... Trazer a música para o nosso corpo, né? Então, pedir para a gente ficar de pé. Para a gente iniciar esse movimento nosso agora. Deixa eu ajeitar aqui para eu tentar ficar de pé. A gente vai sentar daqui a pouquinho. Eu falo para vocês. Então, eu vou colocar uma música. Vocês conseguem ouvir bem? Sim. E me escutam bem também, junto? Ótimo. Eu trouxe essa música. É uma música clássica indiana. Porque, nesse movimento de conexão com os movimentos da natureza, a música indiana, ela propõe justamente esse acesso. E a gente entender que o movimento, a dança, o instrumento e o canto, eles não estão separados como vertentes aleatórias na cultura indiana. Eles estão muito misturados. Você aprende uma coreografia cantando. Você dança nos seus instrumentos. E você canta toda a maravilha da manifestação da natureza. Então, a minha proposta é que a gente se conecte com esse som, para a gente chegar, acordar o corpo. E cada momento, a gente sentir aonde o som vibra no nosso corpo. E a gente começa a trazer movimento para os nossos ossos, a tensão para as nossas articulações, a terra do nosso corpo. Movimenta livremente. Deixa o som te levar. E dança com a sua respiração também. Como quem canta os seus movimentos no ar, fazendo poesia. E a medida que a gente acorda os ossos, as articulações, a gente pode dar atenção para os nossos músculos, e se acarinhar, acordar a nossa pele, sentir a presença dessa massa que nos dá vitalidade, que nos dá coerência na vida, de como a gente age, de como a gente sente. E vai percebendo o quanto esse som, a cada toque, a cada corda, é uma palavra, é uma poesia. está te contando uma história. Que história é essa que você está sentindo? Que história é essa que você quer contar? E aí a gente passa a sentir a fluidez do nosso sangue fluindo dentro do nosso corpo, nas nossas artérias. o pulsar do nosso coração, bombeando vida, bombeando água. Recebe esse pulsar do seu coração, como esse grande amigo, esse grande irmão, que te acompanha a vida inteira, nunca te deixou. desde o primeiro momento que você se formou na barriga da sua mãe. E deixe essas águas chacoalharem mesmo, sem pudor. Não tem bonito, não tem feio, não tem natureza. Não tem natureza. Mexe os dedinhos no seu pé. Lembra que eles existem. Traz essa força na terra, no centro da terra. Nutrindo suas pernas. Tô te enchendo de vida. Tô te enchendo de vida. E deixe as energias subir. Isso, chacoalha, mexe as suas células, deixe elas vibrarem. Como um gesto de amor ao seu corpo, a cada molécula. Perceba a música que você é. Qual é o seu instrumento? Nessa orquestra, nessa sinfonia universal, que instrumento você toca? Qual é a sua nota? E traz uma restrição funda, de contentamento. Deixa esse som sair. Deixa estressar a tua moto. Confia na manifestação divina que é você nesse mundo. E sentindo esse fluir. A gente pode ir aquietando. Se quiser ficar de pé, pode ficar. Se quiser ir sentando, também pode. Hoje é livre. Como vocês estiverem sentindo esse movimento? Lembrando o poder da palavra, O som se manifesta de maneira divina em tudo isso. O movimento da natureza, o vento, dos elementos, e nas palavras que a gente emite. Deixa esse fluxo continuado. Não permita que impare. Só respira. E eu senti de trazer hoje desse fluxo da palavra Algumas poesias que me tocam de rumo. Então eu convido vocês a receber essas palavras. Bem, te direi em segredo. Aonde leva esta dança? Vê como as partículas do ar e os grãos de areia no deserto giram desnorteados. Cada átomo, feliz ou miserável, gira apaixonado em torno do sol. Aonde leva esta dança? Amém. 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 Venha. Ouve a música do Sama. Venha unir-te ao som dos tambores. Aqui celebramos. Somos todos ao achar dizendo eu sou a verdade. Em êxtase estamos embriagados sim, mas de um vinho que não se colhe na videira. O que quer que pensem de nós em nada parecerá o que somos. Giramos e giramos em êxtase. Essa é a noite do Sama. A luz agora, luz, luz. Eis o amor verdadeiro. Diz a mente adeus. Esse é o dia do adeus. Adeus, adeus. Todo coração que arde nesta noite é amigo da música. Ardendo por teus lábios, meu coração transborda de minha boca em silêncio. Desfeito de pensamento, afeto e paixão. O que resta é nada, além de carne e ossos. Porque nos falam de templos de oração, de atos piedosos. Somos o caçador e a caça. O outono e primavera, noite e dia. O visível e o invisível. Somos o tesouro do espírito. Somos a alma do mundo, livres do peso que vergasta o corpo. Pisioneiros não somos, do tempo nem do espaço. Nem mesmo da terra que pisamos. No amor fomos gerados, do amor nascemos. Somos o tesouro do espé초. Somos o teatrodas e identidade. Somos o tesouro do espérico. Somos o teu coração mas. Amém. Amém. Somos superiores aos próprios anjos, além da dualidade, nossa meta é a glória suprema. Quão distante está o mundo terreno do reino da pura substância? Por que descemos tanto? Apanhamos nossas coisas e subamos mais uma vez. Sorte não nos faltará ao entregarmos de novo nossas almas. Nossa caravana tem por guia a Mustafar, a glória do mundo. Ao contemplar sua face, a lua partir-se em dois pedaços. Não pode suportar tanta beleza e fez-se feliz meditando de frente a tamanha riqueza. A doçura que o vento nos traz é o perfume de seus cabelos. A face que traz consigo a luz do dia. Reflete o brilho de seus pensamentos. Olhe bem dentro do teu coração e veja a lua que te despedaça. Por que teus olhos ainda fogem dessa visão maravilhosa? O homem emerge do oceano da alma, como os pássaros do mar. Como há de ser a terra seca, um lugar... A ele pertencemos. Cada um de nós, seguindo o movimento das ondas que se arrastam até a terra. E então retornam ao mar. Eis que surge a última onda e arremessa o navio do corpo à terra. Quando essa onda regressa, naufraga a alma em seu oceano. Este é o momento da união. O homem.. A CIDADE NO BRASIL 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 COM MAIS ESSA BELEZA GRATIDÃO A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL LULU 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 A CIDADE NO BRASIL Achei que vocês não estavam me ouvindo Gratidão, gente. Beijos! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Nós sabemos que ela está aqui. Não pode escapar. Estou aqui te ouvindo. É, eu sei que você fica escondidinha aí, mas até que você está. Que lindo, lindo momento. Lindo momento de prática da Lu, muito bonito. E é tudo o que eu acredito como prática. Quando você... Que as pessoas vão trabalhar a voz e pensam que voz é algo isolado. Voz é corpo. Então, lindo trabalho de trazer essa consciência. De liberação das fáceas, para que você possa se expressar de verdade e com o coração. Lindo, Lu. Muito lindo. E agora eu convido vocês que já estão aí neste momento, liberados, a cantarem agora, a expressarem pela voz. Grande espírito, grande abuela, grande abuelo. Como sou eu, me apresento ante ti. Como sou eu, te pido bendiciones. Quando vengo, não mais vengo, não mais vengo. Grande espírito, sabrás a lo que vengo. A entregar meu coração, meu coração, coração que és o único que tenho. A entregar meu coração, meu coração, coração que és o único que tenho. Coração que és o único que tenho. Então, convido você a junto comigo expressar essa canção, prece. E visualize você entregando o seu coração, entregando você do jeito que você é. Se aceitando para que você possa transmutar e ser a sua essência. Grande espírito, grande abuela, grande abuelo. Como sou eu, me apresento ante ti. Como sou, te pido bendiciones. E agradeço que o coração se aposta em mim. Quando vengo, não mais vengo, não mais vengo. Grande Espírito Sabra, já louco Eu venho A entregar Meu coração Meu coração Coração Que és o único Que tenho A entregar 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 Coração Que és o único Que tenho Coração Que és o único Que tenho Coração Que és o único Que tenho Corazão que é 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 o único que tenho E por isso é tão especial Porque é único Não existe um coração igual ao outro Não existe uma alma igual ao outro Então se expresse Mostre a sua arte A sua nota A sua verdade Deixe expressar a partir da vista da chácara Não tenha medo de assumir a sua missão Porque você é importante do jeito que você é Coração que é o único que tenho Coração que é o único que tenho Coração que é o único que tenho Coração que é o único que tem. E eu gostaria de convidar você, Noah, a falar um pouco sobre isso, sobre o eu sou, sobre esse coração verdadeiro que a gente tem, que mora dentro da gente. E porque muitas vezes a gente tem vergonha de expressar e de mostrar quem verdadeiramente somos, medo de ser quem verdadeiramente somos. A vida só se manifesta na sua totalidade quando a gente se coloca total para a experiência do amor. E se colocar total para a experiência do amor é deixar isso, aquilo que interfere nessa experiência. E o que mais interfere na experiência do amor é a mentira. A mentira é a base dos jogos, da manipulação. É tudo que te tira da experiência real, porque não existe amor se você não tiver em verdade, em totalidade. Então a verdade é um caminho que te leva ao amor. E é importante que a gente pratique a verdade nas mínimas coisas da vida. Que a gente realmente possa dar o sim e que o sim seja o sim. E que a gente possa dar o não e que o não seja o não. Para que a gente possa entrar na sabedoria, que é o caminho, a verdade e a vida, que é o amor. O mestre resumiu tudo isso. Então, sem verdade, a gente não chega na glória, né? Na verdade, é essa a experiência. O caminho para que a gente possa realmente entrar nessa grande explosão de consciência, que são todas as energias na mais alta qualificação, é primeiro escolher o amor. Escolher o amor como caminho e entender que você vai optar pelo amor apesar de. Apesar de toda inconsciência, apesar de todo jogo, apesar de toda mentira, apesar de toda dor que a mente te diz de forma ilusória, né? Que existe no caminho do amor. E, na verdade, o amor é a libertação, é a própria iluminação. Então, quem busca se iluminar, quem busca a samadhi, não pode negar o amor, né? Então, a gente tem que treinar o amor, exercitar o amor e escolher o amor. Então, a gente tem que ter esse momento planetário que nos beneficia. Nunca antes a gente teve coragem. E coragem é a santa no coração, é o que significa a palavra. E isso está sendo propiciado para essa mudança vibracional em Gaia. Então, tudo está sendo alterado. Tudo está sendo modificado para a sabedoria do coração, para a inteligência do coração. Então, o caminho. Gratidão, Gaia. Gratidão. A gente tem falado muito sobre verdade, pensado muito sobre verdade. E a gente percebe o quanto é chocante para as pessoas. Você é experiencial, amor. Ninguém acredita no amor. Então, quando eu estou dentro de uma experiência, de um relacionamento, as pessoas esperam que um dos dois vai enganar, um dos dois vai mentir, um dos dois vai pra isso, não vai dar certo, não vai... É impossível. Então, assim, você vê o quanto de negativo a gente já dá para qualquer experiência. Você já olha um casal e já vai fazendo vários julgamentos em relação àquilo que eles estão vivendo porque ninguém acredita no amor. Então, você não vai lirar o amor. O mais óbvio seria você acreditar que as duas pessoas estão juntas porque se amam. E a gente busca muitas explicações para o porquê de duas pessoas estarem juntas. Estarem juntas. Para mostrar para por aí o quanto que a gente está limitado em relação à possibilidade de se viver o amor. É. E eu estava... Tenho lido bastante porque essa semana teve... Eu fiquei emocionada com as coisas simples também porque às vezes as pessoas precisam de grandes acontecimentos, né? E eu fiquei emocionada com a abertura dos museus lá na França, com a arte começando a se abrir, porque vai ser um dos primeiros, né? E eles encerraram o jornal com um burbur basso à raça, que também é o mantra da iluminação, né? Da inteligência e das artes. E eu estava lendo bastante sobre o movimento iluminista, renascentista. E aí, quando você começa a ler sobre Leonardo da Vinci, e aí você vê que aquele momento estava morrendo um período para nascer um novo. Para nascer um novo homem que acredita em si, nas suas potências, na expressão da arte como proposta para a evolução, né? E eu fiquei refletindo e falei, caramba, a gente está vivendo exatamente isso agora, só que num outro lugar, né? Entendendo essa dimensão do homem, terreno e divino, e dessa expressão da luz dentro da gente, né? E isso que você está falando tem muito a ver com a coerência da verdade. Se nós não acreditarmos na verdade, e na verdade que nós somos, e aceitá-la, fica impossível esse processo acontecer. Ter ações assertivas, as ações corretas, né? Alinhadas com a nossa verdade interna, para que a gente realmente possa dar esse salto, e possa virar a chave de deixar o velho entrar no novo. Então, a gente tem que ter escolhas, porque a consciência, ela chega, mas ela é integrada a partir da escolha, a ação pela consciência. E aí, o externo não diz mais nada, né? Quando a verdade chega, você tem que olhar para ela e dizer, o que eu faço com essa verdade agora? Qual é a ação que eu tenho que ter na consciência? E é lindo se eu falar dos museus, porque a gente teve aquele nosso almoço maravilhoso. A gente trouxe todo o entendimento do quanto o som surge da beleza, né? E o quanto que o admirar, né? Todo som, toda música, vem um processo de admiração. Dação. Belo, da natureza, da expansão, de tudo que é bonito, que é lindo na vida, né? E nós fomos obrigados a ficar quietos para exercitar isso, né, Nu? Nós fomos ficando agora, fica em casa e vá contemplar alguma coisa, né? E esse processo de contemplativo também é importante para a gente expressar a nossa arte. O momento do ócio criativo, né? E as pessoas falam, e agora, o que eu faço? Exatamente. E é lindo de ver, né, Daia, que quando você está na energia mais elevada, você enxerga o belo, né, Loco? As pessoas que estão com vibração alta, estão vendo coisas boas dentro do processo. Enxerga a beleza do processo, da vida, dos movimentos. Quem está com a vibração baixa, só vê o feio. Então, a gente pode entender o quanto que esse belo, essa vibração do belo, está conectada com a manifestação da alma. Porque o primeiro som vem de um suspiro, né? Da beleza que é a vida. Exato. Está com o primeiro suspiro. Então, é maravilhoso a gente poder ligar a música, o som, com essa manifestação, né? A gente fica mais elevada, essa vibração mais alta. São as músicas celestiais, né? As músicas celestiais. E a gente precisa também cultivar a alegria, né, Loco? Para que isso aconteça. E eu me conecto muito com o Cristina. Oi? A simplicidade, a humildade. A simplicidade. Gopala, 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 Gopala. Gopala, 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 Gopala. Gopala, Gopala, Gopala. Gopala, Gopala. Amém. Gopala, Gopala, devakinandana Gopala, Gopala, devakinandana 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 Gopala, devakinand Gopala, deva kinanda na Gopala. Gopala, Gopala, deva kinanda na Gopala. Deva kinanda na Gopala. 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 Vasudeva. Through the earth. Through the sky. Through the water. Through the mist that in my eyes. Your presence. RISING IN MY HEART SING INSTRUMENTAL YOUR SONG IN ME IS LOVE I AM 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 I BLESS MYSELF I BLESS MYSELF I AM I AM I BLESS MYSELF I BLESS MYSELF I AM I AM So the heart Would be on my skin What is lost What it was the king So painfully we bear Separate Eishah B'chawahi Ahayem 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 Jai 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 Vahe Guru Hari Hari Wahi Guru Hari Hari Wahi Guru Hari Hari Wahi Guru I bless myself, I bless myself, I am, I am I bless myself, I bless myself, I am, I am Eu sou Sou a manifestação do divino Sou a manifestação do amor Sou a manifestação da verdade Sou a manifestação da alegria E a manifestação divina é a arte Porque Deus é a essência De todas as coisas Deus é a essência do belo O amor é a essência Muito honrada e feliz de estar aqui com vocês A energia mais forte Não for o amor e a criatividade Nos divina então que é Como que a gente vai sobreviver? Como que a gente vai se renovar? Se reinventar? É bem interessante também A gente pensar Quando você perguntar a alguém Se essa pessoa está amando Hoje em dia é como se fosse feio A pessoa diz Não, não estou envolvida Não, não estou Você tem uma negativa Para a coisa mais linda que tem Que é o próprio amor Você esconde a coisa mais incrível que tem Então é muito interessante Quando você revela Você está amando É um choque das pessoas É como se as pessoas pensassem Que você é trouxa Então é uma coisa Para a gente pensar Como é que você pode negar Aquilo que está acontecendo De mais incrível para você Porque você tem que se proteger Daquilo que é melhor É uma vibração tão elevada E tão sutil E tão sublimina Então realmente A forma que as pessoas entendem A vulnerabilidade Ou não se defender Ou não se proteger É uma forma que conecta Como se isso fosse ser fraco E não forte Como se alguém vulnerável Fosse fraco e não forte Porque para você ser vulnerável Você tem que ser muito forte Você tem que bancar Qualquer consequência que venha Qualquer coisa que possa acontecer Você tem que ter a força de bancar Então a vulnerabilidade Pelo contrário Ela pede força Ela não é fraqueza Muito pelo contrário E expressar que verdadeiramente somos É a grande coragem É a grande expressão da verdade E acho que isso Quando o mestre fala Deixe-me virar minhas crianças Porque é com elas Que a gente tem que aprender Esse processo Porque a gente vai desaprendendo Com a vida muitas vezes Estamos perdendo essa pureza Essa forma de se doar Quando a criança vem E estende os braços sem medo E se joga para você Muitas vezes a gente vai perdendo Isso também nas relações Porque a gente não confia No amor do outro Não confia que o outro Vai te aparar e cuidar de você Como você verdadeiramente é Filosofias Tá linda hoje Você também Todos vocês Obrigada Eu e a Lu Sem combinar Viemos de amarelo O meu amarelo Um pouquinho mais clarinho O dela muito forte Estamos na mesma vibração Acho que a live vai começar A cair Então eu vou encerrar Sim, encerrar Cantando Tá tudo lindo, né? Então é que a gente possa se Despedir das pessoas E agradecer A presença de todos vocês Agradecer a você Por esse aprendizado Por essa troca Alan, Calu Flavinha Todos Ale, Bru, Lu Ricardo Agora vai vir o Rojo Maravilhoso aí pra vocês Depois Alan Pra gente dançar Expressar mais arte ainda A gente não faz isso, né? No final tudo vira arte No final tudo vira arte Qual é a sua arte? O seu trabalho Você faz ele de uma forma Que pode ser artística A sua manifestação Acho isso incrível E acho que esse momento Vai vir De tirar todas as cortinas Isso que pra mim É o que tá mais me Feito meditar nesses dias Tirar todas as ilusões Estou aprendendo a me curar Estou aprendendo a me curar E peço consolo das águas do mar E peço consolo da mãe Emandia Estou aprendendo a deixar a ilusão Estou aprendendo a deixar a ilusão E peço a clareza das águas do mar Eu peço a clareza da mãe Emandia Estou aprendendo a me curar Estou aprendendo a me curar Estou aprendendo a me curar E peço a firmeza das águas do mar Eu peço a firmeza da mãe Da mãe Emandia Vocês vão ter que prometer Que vão fazer um mergulho Pensando em mim hoje, hein? Vamos tocar, hein? E aí E aí E aí E aí E aí E aí